A polícia militar esteve no local do acidente que ocorreu no sábado à noite na área central da cidade de Pato Branco. O condutor dessa moto, CG150, transitava pela rua Paraná, sentido centro, quando, no cruzamento com a rua Iguaçu, perdeu o controle da direção e colidiu contra este poste da rede de transmissão de energia elétrica do lado da via. O condutor da moto, que se feriu no acidente, foi conduzido até a UPA, unidade de pronto atendimento 24 horas, por esta equipe do SAMU.